Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Da região centro-oeste de Minas, nós vamos agora para a capital federal conversar diretamente com o Gustavo do Vale, nosso comentarista de política e economia, que comenta hoje sobre a desistência do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de tentar a reeleição. Olá, amigos. Sem dúvida, as notícias dessa semana vão se basear na renúncia do presidente Joe Biden à reeleição nos Estados Unidos e as Olimpíadas, as Olimpíadas de Paris, que começam na quarta-feira, onde diversos atletas do mundo inteiro vão participar desses Jogos Olímpicos. Sem dúvida, é o maior evento esportivo do mundo, que acontece de quatro em quatro anos, como todos nós sabemos. O Brasil está muito bem representado. Vamos torcer para que a equipe da seleção brasileira tenha um sucesso maior do que tivemos aí no Rio em 2014. Bem, é esperar para ver. Do ponto de vista político, sem dúvida, a renúncia do presidente Joe Biden a concorrer à reeleição é o ponto alto da semana. Fato que já era esperado, dado as condições físicas do presidente, que, aliás, condições absolutamente normais para um homem de 81 anos, e realmente participado da campanha em mais quatro anos de governo, ele terminaria o governo com 85 anos, é, na minha opinião, uma coisa muito difícil. Concordo plenamente com a renúncia do presidente a essa candidatura, mesmo porque ele já não tinha apoio da maioria do Partido Democrata, que é o partido dele, e nem dos financiadores de campanha. Diferentemente do Brasil, o Brasil, quem financia as campanhas é o recurso público, e isso causa algumas distorções. Por exemplo, o PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, é o maior arrecadador de recurso público para a campanha, mesmo porque ele tem o maior número de deputados, e no Brasil a questão dos financiamentos de campanha vem, como eu disse, de dinheiro público. E o partido que tem mais deputados ganha mais, ou seja, é uma questão de beneficiamento aos grandes, sempre. Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos o financiamento é privado, apesar de ser de conhecimento público, ele é privado. E os grandes financistas do Partido Democrata já tinham dito que não iam mais apoiar a candidatura do presidente Joe Biden, principalmente depois do debate que houve na televisão com o outro candidato, Donald Trump, que, aliás, sobreviveu a um atentado político no último sábado, onde ele foi extremamente mal, e foi mal mesmo, deixando de responder perguntas e criando dúvidas a respeito do seu até raciocínio. Então, eu não via outra saída que não fosse mesmo saída do presidente da candidatura. E aí vamos ver se vai ser mesmo o presidente Kamala Harris a nova candidata do Partido Democrata. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima.